Você já parou para pensar em como uma árvore é formada? Apesar de parecerem simples à primeira vista, as árvores são compostas por partes fundamentais que trabalham em perfeita harmonia para garantir sua sobrevivência e crescimento. Hoje, vamos explorar cada uma dessas partes e entender o que faz delas tão essenciais para a vida da planta e para o meio ambiente. Tudo começa pelas raízes, que são muito mais do que apenas um suporte para manter a árvore em pé. As raízes são como o sistema de alimentação e hidratação da árvore. Elas se espalham pelo solo, absorvendo água e nutrientes que serão levados para o resto da planta. Além disso, as raízes também ajudam a estabilizar o solo ao redor, prevenindo erosão e deslizamentos, e garantem que a árvore permaneça firme mesmo sob ventos fortes. Existem vários tipos de raízes, como as superficiais, que ficam próximas à superfície, e as profundas, que se estendem bem para baixo. Cada tipo desempenha um papel importante, mantendo a árvore nutrida e estável. A próxima parte é o tronco, que é o caminho pelo qual a água e os nutrientes percorrem até chegar às folhas. O tronco é como uma grande rodovia, levando tudo o que a árvore precisa do solo até as extremidades mais altas. Ele é composto por diferentes camadas, cada uma com uma função específica. A casca externa, por exemplo, é a proteção da árvore, como se fosse uma armadura natural contra pragas, doenças e até mudanças bruscas de temperatura. Abaixo dela, temos o câmbio e o floema, que transportam nutrientes, e o chilema, que conduz a água absorvida pelas raízes até as folhas. Essa estrutura robusta permite que a árvore cresça forte e saudável, mantendo-se de pé por décadas ou até séculos. Então, chegamos aos galhos, que se estendem em todas as direções a partir do tronco. Eles não só suportam as folhas, mas também ajudam a espalhá-las para captar o máximo de luz solar possível, essencial para o processo de fotossíntese. Cada galho é um ponto estratégico de crescimento, permitindo que a copa da árvore se expanda e ocupe mais espaço para captar luz. Além disso, os galhos também oferecem abrigo e sombra para vários animais, como pássaros, insetos e pequenos mamíferos, criando verdadeiros ecossistemas. As folhas são, sem dúvida, as fábricas de energia da árvore. São elas que realizam a fotossíntese, um processo pelo qual a árvore converte a luz solar em energia. Durante esse processo, as folhas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio, um subproduto que é essencial para a vida na Terra. A variedade de formatos e tamanhos de folhas que encontramos nas árvores também revela muito sobre suas adaptações ao ambiente. Em florestas densas, por exemplo, as folhas tendem a ser maiores para captar mais luz. Enquanto em locais secos, elas podem ser menores para reduzir a perda de água. Cada folha é uma peça importante na complexa máquina que é a árvore. Por fim, algumas árvores produzem flores e frutos. E isso não é apenas para deixar a paisagem mais bonita. As flores são essenciais para a reprodução da árvore. Elas atraem polinizadores, como abelhas e borboletas, que ajudam a transferir o pólen de uma flor para outra, garantindo a formação de sementes. Já os frutos protegem essas sementes e atraem animais que se alimentam deles, dispersando as sementes para que novas árvores possam crescer em outras áreas. É um ciclo natural que garante a continuidade da espécie e a propagação das florestas. E assim, cada parte da árvore desempenha um papel fundamental, trabalhando em conjunto para garantir a sobrevivência da planta e a saúde do ecossistema ao redor. Desde as raízes, que firmam e alimentam, até as folhas que produzem oxigênio, as árvores são verdadeiras máquinas de vida, essenciais para o equilíbrio da natureza. Gostou de entender melhor como uma árvore funciona? Acesse nosso blog para mais curiosidades e dicas sobre o mundo das plantas e descubra o quanto elas são incríveis.